Eu acho que o esporte vai fazer bem eu crescer bastante, vai me ajudar a fazer atividades físicas, o que é muito bom para a saúde do corpo. Eu aprendi muito que é sempre importante trabalhar em equipe, ajudar sempre seus amigos. Com os esportes, os meninos incorporaram valores que, na nossa família, a gente entende que são valores importantes. Os meninos incorporaram os valores da lealdade, da solidariedade, do foco, da disciplina, da importância de saber competir de maneira leal e de saber ganhar e perder. Isso é tolerante, saber conviver com as diferenças. É uma questão de saúde física e saúde mental. A parte física é muito importante e a saúde mental também. Convive com outros amigos, conhece outras pessoas. Tem esse momento aqui na escola que eles têm muito prazer de jogar. Isso tudo é muito importante. As escolinhas trazem alegria e relaxamento para os meninos. É um momento que eles podem vir para a escola, interagir com os amigos, relaxar. A escolinha é uma diversão para as crianças. À tarde, às vezes, eu brincava, mas agora com o esporte eu estou me dedicando muito mais e jogando muito melhor o esporte que eu pratico, que é basquete. O Sigma sempre ofereceu um espaço muito bom de convivência, além do período de aulas. Depois das aulas, eles ficam seguros, ficam interessados. Tem aulas de esportes, eles podem fazer tarefas, eles podem tirar dúvidas com os professores. Então, todo esse espaço e essa oportunidade que o Sigma oferece no contraturno sempre foi muito importante. A gente fica seguro que eles estão aqui dentro da escola, no espaço seguro, no ambiente que eles conhecem, que todos conhecem eles, e que eles têm acesso a todo tipo de informação e de orientação que precisarem.